Não queria nem me envolver, olha o que dá vontade de postar, não queria nem me envolver, mas tem vários MC aí, que eu fiquei sabendo que desrespeita a mãe, não dá abraço na mãe faz uma cota, não fala que a mamãe faz uma cota, olha que bagulho passa rápido hein fio, esquece, vamos aproveitar a família, aproveitar a mãe, os irmãos, as irmãs, entendeu? Que o dia de hoje aí só pertence a Deus, para todos os meus parceiros aí do funk aí, vamos se iludir não, vamos abraçar a coroinha, conversar com o nosso paiinho, apesar do meu pai não ter muita conexão com o meu pai, o bagulho é papo reto mano, nós tem que estar junto com a família, entendeu passa? O bagulho é papo reto mano, para todos os parceiros meus aí, não só os parceiros, para todos os fãs, vamos abraçar a coroinha, não mãe, vem cá, aqui ó, mamãe fez o cafezinho para nós ali, entendeu? Fazer um soco de laranja. Tem que respeitar mano, esquece, mãe, família, primeiro lugar, depois de Deus né mãe? Primeiro tempo, depois de Deus. Ela aí me ensinou. Que mulher aí ó, nós tem várias, mentira, eu não tenho não, não tenho não, porque eu só tenho minha mãe aqui, minhas duas irmãs né, mas para vocês pegarem a visão, para nós que é artista aí ó, que trabalha com a música, se a gente quiser, a gente tem estralando os dedos, a gente tem mulher, estralando o dedo, a gente tem o que a gente quiser mano, tá ligado? Então, isso aí é momento parceiro, é passageiro, momentâneo, ilusório, o que vale mesmo é nossa família parceiro, o que vale mesmo, tá ligado, é ver a família aí felizona mano, mesmo que a gente esteja lutando todo dia, tá ligado, por algo melhor para nós aí, pela nossa família, porque a gente ama, a gente tem que tá, tá ligado, sempre com fechamento com a nossa família mesmo, com a nossa coroa, com nossos irmãos aí, que amam a nós mesmo, que daria vida por nós, que nós daria vida por eles, porque é poucas, parça, é a família que vai tá com nós, independente de qualquer parada, tá ligado? E mãe, te amem, obrigado por tudo, vambora, esquece, só seu filho cresceu, hein? Tô falando muito, família, tá ligado, só queria dar um aviso mesmo pra todos os meus parceiros do funk, pra todos os meus fãs, entendeu? Vamos abraçar nossa família mano, por completo, porque quando eu passava fome, passava necessidade mesmo, não tinha dinheiro pra comer um bagulho que a gente queria, comprar um bagulho que a gente queria, quem tava com nós era nossa família, tá ligado? Então é poucas mano, é poucas, posso tá falando bobagem aí, mas tá ligado mano, agora o pai vai tá falando só o que pensa, não tô julgando ninguém, não tô falando de ninguém, só tô querendo passar a visão mano, vai ter que dar valor pra nossa família mano, que é eles que fecham com nós.